E aí Soltar então Tomei um, tomei um Tomei um, tomei um Nossa, ele tá com a minha Toma Desgraça, Nudo UUUUUUUU Fica vai entonando Eu na cerca Saiu Um tiro Tomei, tomei 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 Toma Um tiro Toma Um tiro Caralho Aussi Tomei Vou usar um botiquinho , Tomei Tomei Nomei Tomei Sats, Sats, Tomei Direito, direito, Tomei Tem um aqui Tomei, solta Tá, Satz! Satz, 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 Satz! Eita! Eita! Satz tem a boca ali. Tô dando só Satz. Um tiro, um tiro, tudo aí, tudo aí, tudo aí, tudo aí. 3, 3, 3. Relaxa que o pai corre, relaxa que os caras não me matam não. Ah, Tom, que porra é isso? Vai, mata, Tom, vai, mata, Tom. Vai, capa ali, vai, capa ali. Fogo, fio, 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 fio. Fecha, fio. Tem capinho, um tornado de novo. Tá vendo? Tá vendo? Marquei ele, marquei ele. Não. O cara tá malhado, torna, tá na cara dele. Mata! Ah, viado. já morreu todo mundo já já bora dentro de amarelo também anda mas que é pra mim eu tô me dá dinheiro em mim também puxou o chão do chão o chão velho Maluca Já vei cap 1 no ninja Já vei cap 1 no ninja Deixei as cara meada hein Deixei as cara meada hein Não tiro, não tiro Não tiro, não tiro Não tiro, não tiro Calma, calma Vai salvar Ai filha da puta Meu Deus Tu não quer me salvar nada filha da puta Cara Quebra, quebra, quebra Quebra esse aqui também Bora, bora matar esse Bora matar esse Gelo, gelo, gelo Ai Mata esse cara Boa, quebrou Tu vai, tu Faz um gelo e clica Não tem gelo, não tem gelo aqui Calma, calma Calma, calma Cai Carma Calma Te atornou Calma Calma Não prende o자�ma Que péninho PHA Calma 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 Fiquei aqui também Achei aqui comigo, eu achei que fumei Sai lá não, sai lá não Nossa, que tanto gelo, velho Porra, chega banheiro Bora, bora, bora Arruchou ninguém aqui de boca, viado Ai, não tem gelo Achei aqui, achei, não tem gelo Ah, não tem gelo Toma, três tapas Ai, fala que pulou Pulou, 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 direita Pulou aqui, Snow, costa Tira isso aqui, viado Caiu aqui embaixo, caiu embaixo Passa pra tu Passa pra tu Passa pra ti, né, viado Ah, levei firme Vai, bad Viado, amacei ali, mano De novo, deitei um, deixei outro Tocou dois hila, tu não, você pode passar aí? Mas virei Um monte de aleco nele Não, não atirou nem não Para Não, não atirou nem não Para Não, não atirou Um monte de aleco Um monte de aleco Aqui, toma, aqui, toma Vai, xixi É um ou dois? Tem dois Certeza? Sim, certeza Tem novio curado, viado Ei, tu já tá na costa Pode ser bonito, hein Me tirei Ah Tá montado, adianto Ah Ah Deixa eu ver Errado, viado Ai, ai Ai, ai Aqui é branco Buracá, buracá Tem um aí Tô bem, tô bem Tem direito Corredor direito Cuidado Ah, minhas costas Costas, costas Um no muro aí E um no muro Não, mano Tentar quebrar esse cara aqui Ah Tá na esquerda, tá na sua direita Só quando mandou a outra Vai na Ibete, vai na Ibete Com a cabeça Eita Que escraça Eita, eu não sabia isso Ah, quando rushamos em clock Eu acho que é isso Double kill Ai, pra gente ter ganho esse round Eita 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 Não Fala Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vem ir Puxando nesse que o tornado Tome Tome Não, não sabe que tava aqui Não, não sabe que tava Vai Tome Pô, não tem bala Não, tira de baixo Não, tira de baixo Não tira de baixo Não tem nada Deitou de baixo Não, quem é de baixo Não, quem é de baixo Tomtão, tá na cara aí A Oxana em mim O Demete Um tiro marcado, um tiro! Vou ruxando marcado, vou ruxar. Vou ruxando. Ah, viador! É um tiro marcado de azulzinho. Mais um cutão, mais um cutão. Muito, muito. 18? Venga! Eu liando eles não! Ah! Não tem um bala! Achixe, me dá uma bala. Não tem uma bala, não tem uma bala. Não tem uma bala, viador. Vou lutear, viador. Tem dois em cima, dois em cima. um desceu tem muito peito nele dá pra tu pegar ele meu deus ele deitou um tiro ta deitado espera isso ai nossa finalista e ela manda morreu mano mano minha ai todo mundo vai vai donado é a minha vida eu to skip skip levanta tira 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 caramba vai tira a a v 2 direla porra vai aqui E aí Tá ligado, não tá dando certo, bora não fazer mais 3k Tem um B2 Tem um B2 Boa Ai, não, não, não Ai, não, cala Usou na minha copa, X Eita desgraça Tá lá na cerca, tá lá na cerca Tem um, tem um, tem um na cerca Vem cá, não, não Vem cá, não Vem cá, não Vem cá, não Vem cá, tirá-la, que ele gastou 2 gílios Bora, bora matar, Tommy Bora Tá, deu até o ping Saiu? Saiu Tá na casa amarilha, da derecha A outra não Tão dentro do selheiro Vem cá Tá até aqui isso Saiu Vamos tirô Oton Vamos tirô Derruba Um tiro aqui Espera, ele sai, Tommy Não dá cara pra ele não O que eu derrubo Bracale Fechale vhen Ai ó véi Du 3 3 Eu III Da grande granada ba Doi, 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 doi Doi. 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 Dei. Dois. Dois. Caamos. Dois. Dois. Aagem. Dois. Mas tu comigo Tem aqui comigo Ele anda, dois, vai lá, um Tô sem hielo, minha bota aí é trascendero Entra aí, entra aí Onde tá o outro? Tá aí, deve tá na porta com o Tommy Esse cara quebra meu gelo, eu vou pular na cara dele Quebra meu gelo aí, Dom Vai Sacata comigo, ele não pulou Que mundo feito Tá ilando um Deixa isso aí, tá ilando cá Não é não, não é bad Tem um túnel, velho, cuidado Tem um túnel, tem um túnel Deitei um fraco Probeu outro não Comigo Ah, dois comigo Vai salvar meu kill Vai salvar meu kill Vai mesmo? Não Salvando Ahhhh Ai meu pai amado Vem ruim, vem ruim Puxa aqui ruim Tá boa Foi peito, foi peito Mano, tá quanto total? Vamos Ahhhh Fazer um gelo Ele tem gelo Tô embaixo Que que é isso? Ele me, ele me, ele me Foda que ia, direita tem Um tiro aqui embaixo Tá Tô bem Tô bem, meio Vem segundo Tô com o emulador, viado Rafa, derrubei e caí É um enxugado até agora, velho Dava Entendeu, mano? Caralho Bora, bora, bora Tá bom Ganhou aí Dá pra ir mais uma? Tá Dá Dá pra ir mais uma ou não?